Tendência é uma coisa bem estratégica, tá? E essa questão, se faz mais ou se faz menos stories, a gente não pode considerar isso uma tendência, porque isso é um movimento bem tático, assim, uma ação tática dentro de uma estratégia de presença digital. O que eu acredito é que nunca foi sobre mais ou menos. Eu conheço pessoas que têm resultados de diferentes maneiras. Eu sempre sou favorável a mais qualidade do que a quantidade. Até porque essa questão da quantidade que se pronuncia no mercado, que tem que fazer o dia inteiro, que tem que fazer 50, 100, 20, 30, é um número cabalístico, né? Que alguém chuta pra cima e viramos se fosse uma pilulazinha mágica, uma regra, e não é. Tem uma aluna, que também é uma grande amiga, por acaso eu tive com ela esses dias, e ela, gente, só vende pelos stories. Por exemplo, ela até aparece pouco no feed, mas lá nos stories, quando ela vai, ela capricha, e não é a quantidade, é a qualidade, é a conexão mesmo que ela tem com a audiência dela. Então, ela responde várias perguntas, responde de um jeito com entretenimento, animada, diferente, não é aquela coisa, ah, fica só conversando, abre a câmera e fica falando. Não, é um mix de coisas, né? É uma mistura de coisas. E tem gente que vai ter muita visualização e não vai ter venda, tem gente que vai ter pouca visualização e vai ter venda, tem gente que vai ter cada vez menos visualizações, e isso é verdade. A gente vê nas tendências, na prática, né, nos nossos números, tá caindo muito, e na minha opinião, isso tem a ver tanto com as mexidas que o Instagram fez na plataforma, que privilegiam realmente o Reels, hoje tá muito privilegiado em termos de entrega de alcance, quanto tem a ver com o tempo das pessoas. Então, eu acho que a tendência pra tudo é você criar uma conexão profunda com a sua audiência, você conversar, você ter disponibilidade pra sua audiência, pra falar, pra ajudar, pra agregar valor. E aí, se você criar essa conexão profunda com a sua audiência, e por isso eu bato tanto nesse trabalho de marca pessoal, porque ele é um trabalho das pessoas ficarem conectadas com você, não é um caça-níquel de diquinha, de conteúdo, de não sei o quê, a pessoa só tá ali porque todo dia ela quer salvar o carrossel que você fez com a diquinha pra depois copiar e pra não sei o quê. Não, ela tem realmente uma conexão maior. Que você tem que entregar conteúdo e ser muito competente no que faz, isso é condição sine qua non, tá? Senão você não atrai as pessoas que ainda não têm vínculo com você. Mas, cada vez mais, rede social é um trabalho de você construir a sua tribo, né? Da sua comunidade, de você ter fãs, pessoas que engajam com você. E aí, você vai ver pessoas com pequenas comunidades e com muitos resultados, né? Com muita troca de valor entre elas, assim como você vai ver os grandes fazendo story o dia inteiro, né? Influenciador digital fazendo story o dia inteiro. Então, a tendência pra mim é você realmente criar uma conexão profunda e se comunicar através dos vários canais. Não concentrar em um só. Isso sim, gente, a tendência é comprovada. Diversificar. Então, usem todos os departamentos que o Insta disponibiliza pra você e sempre façam esforço. Por mais resistência que vocês tenham a um novo departamento, no caso o Reels, que é novo. Ah, tem resistência, não gosto, acho difícil, não sei o quê. Façam esforço pra usar. Isso sim é uma coisa que é sucesso garantido em termos das pessoas te acharem, te descobrirem, do seu trabalho ter mais alcance. Por quê? Porque o Instagram cria uma ferramenta nova e ele quer que as pessoas usem, inclusive até pra testar o comportamento do usuário naquela nova ferramenta. Ele vai favorecer as pessoas que estão usando e que estão dando esse tipo de input pra eles. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.